Caralho DJ Kelvin, de novo? Deixa o parede estralar Nessa rua reciminha, hoje já não existia Mais casinha aqui, era tudo baladinha É voada com as bandida, pra que vou dormir? Nessa rua reciminha, hoje já não existia Mais casinha aqui, era tudo baladinha É voada com as bandida, pra que vou dormir? Pra que descanso na vida, dos tomados Sem rumo já tô indo ali Dei um salve nos quebrada, hoje a noite é nosso Salceiro Paris Gritaram quem tá é nóis, quem tá é nóis? Olha quem tá nóis de novo Os paredão estralando, trap de quebrada Deixando os vizinhos surdos 50k só de som, investimento Só pra fazer mais barulho Pode chamar os gambé, é rádio da quebrada Me avisa do nada, eu sumo Os paredão estralando, trap de quebrada Deixando os vizinhos surdos 50k só de som, investimento Só pra fazer mais barulho Nessa rua reciminha, hoje já não existia Mais casinha aqui, era tudo baladinha É voada com as bandida, pra que vou dormir? Nessa rua reciminha, hoje já não existia Mais casinha aqui, era tudo baladinha É voada com as bandida, pra que vou dormir? Grave bate, ela mexe, a bunda desce Enlouquecendo os irmãos Manda pousada no drip, e o meu groove Reflete a luz do paredão Foco de check na mão, na mal intenção Mandei um sinal de novo Só que nunca tá sozinho Contra os gostosos em cima do paredão Bem louça, rua reciminha, hoje já não existia Mais casinha aqui, era tudo baladinha É voada com as bandida, pra que vou dormir? Nessa rua reciminha, hoje já não existia Mais casinha aqui, era tudo baladinha É voada com as bandida, pra que vou dormir? Vai, vai Deixa o paredo estralar